Selenuswap, projeto que ainda não foi lançado pode te trazer boas oportunidades. Antes da gente começar, obrigado ao Jonathan que sugeriu este projeto pra gente. Muito obrigado a todas as sugestões de vocês. Agora vamos lá. Esse projeto aqui vai ser lançado nas próximas 48 horas, mais especificamente em bem menos de 48 horas. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns dias, provavelmente esse projeto já foi lançado com certeza. Agora, nós temos algumas informações sobre esse projeto bem interessante. Ele está com comunidade bem ativa no Telegram e também tem um bom número de seguidores no Twitter. Ou seja, é um projeto que tende a fazer sucesso e você pode aproveitar esse sucesso. Mas antes de falar em aproveitar o sucesso, vamos falar de risco porque isso é extremamente interessante. Não se esqueça que este é um projeto de risco. Sim, é aquele projeto que você não pode aplicar todo o seu capital, não pode chegar a aplicar muito dinheiro porque você corre risco de perder. Ah, e falando ainda sobre risco, esse projeto teve pré-venda. Uma pré-venda que se esgotou rapidamente, mas foi um bom número de tokens na pré-venda. O que significa que talvez chegar de cara já comprando o token pode te dar um bom resultado. Do token ser lançado, por exemplo, a 50 dólares e de repente ele chegar a mil é uma possibilidade. Mas não se esqueça que houve pré-venda. Então, o ideal seria aguardar, para operar com o token, o ideal seria aguardar que o pessoal da pré-venda faça o seu lucro para depois você entrar. Eles podem e conseguem derrubar o valor do token porque, conforme eu falei, foi vendido um bom valor na pré-venda. Informação importante também que a gente deve observar é que Farm e Pool terão uma tarifa de 4% para projetos que não envolvem o token da plataforma. No caso, o token da plataforma é 0%. Para comprar o token da plataforma, você vai pagar uma tarifa de 4% que será distribuída entre queima de token e também entre distribuição e para pool de liquidez. Agora, uma informação importante que a gente não vinha obtendo nos outros projetos, a maioria dos projetos possui um supply ilimitado. Neste caso aqui, nós temos o supply máximo idêntico ao Bitcoin de 21 milhões de tokens. Isso é interessante. Se no futuro tudo correr bem para esse projeto, a gente tem algumas novidades aqui, algumas informações extras comparado com outros projetos que a gente vem acompanhando. Temos a auditoria da TechAid, que é a mais conhecida. Temos três auditorias já para esse projeto. Isso, repito o que eu já disse em alguns vídeos, isso não quer dizer que o projeto é seguro, mas nós temos três auditorias. Temos uma documentação detalhada e temos também o código fonte exposto desse projeto, que aumenta ainda mais a segurança do projeto. Agora, vamos lá. Eu quero fazer uma farm. Quanto tempo falta para ser lançado? Não tem como eu dizer porque eu não sei em que momento que você vai assistir esse vídeo, mas o contador está aqui caso você assista logo após eu publicá-lo. Então, nós temos aqui um dia, 11 horas e alguns minutos. Então, menos de 48 horas é lançado. Quando é lançado? Dia 29 de junho. Ele será lançado em horário padrão de Brasília, às 8 horas da noite. Então, teremos aí o lançamento desse projeto. Agora, o que eu recomendo que você faça em um projeto como esse aqui? O de sempre. Um farm ou staking que não envolva o token da plataforma. Tu quer operar o token da plataforma? Achou que ele é uma oportunidade? Achou que ele vai fazer o que a Life Cake fez, por exemplo? O que outros toques vêm fazendo no começo? Eles podem crescer muito. Pode sim, por que não? Então, não faça stake com eles. Não faça farm com eles. Porque aqui tu não tem bloqueio. Tu não vai ficar bloqueado. A gente observa que não tem bloqueio, nem no staking, nem no farm. Então, tu pode fazer a colheita assim que você quiser. Mas o ideal, se você for operar com o token da plataforma, é você comprar e aguardar o melhor momento para vender. Lembrando que é uma opção extremamente arriscada, porque pode cair a cotação a partir do momento que você comprar. Como também pode subir. Vai de você decidir se você quer participar ou não. Então, pessoal, o farms está aqui em farms, descrito para você as taxas. Você simplesmente vai clicar sobre ela, vai ativar, apagar a taxinha. E aí, você vai fazer o seu stake. Lembre-se, como fazer farm e como adicionar liquidez, o tutorial está na descrição. E serve para qualquer projeto, como este aqui. Já o staking está nesta opção aqui, tá? Gente, olha só. Aqui, tu vai observar que não tem tarifa para o staking do token da plataforma. Conforme eu mencionei para vocês, para outros, a gente tem, então, as tarifas de 4%. Mate, o que tu vai fazer nessa plataforma aqui? Eu vou fazer um farm envolvendo o par BNB com BUSD. Vou pagar uma tarifinha de 4%? Vou. Mas aí, eu não comprei o token, tá? E vou deixar esse farm aqui, que vai ser lucrativo sim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Agora, pessoal, é importante, tá? Conforme eu falei para vocês, eu não recomendo comprar o token da plataforma para fazer staking farm. Mas, para aproveitar uma possível flutuação, um possível ganho de cotação, se você souber o momento certo para comprar, pode te dar um retorno elevadíssimo. E a gente já observou isso. Mas é uma opção que eu não recomendo para vocês. Repito, eu não recomendo. A menos que você tenha bastante experiência e saiba exatamente o que você está fazendo. Como você vai acompanhar a cotação desse projeto? Link no primeiro comentário da Pucain, já com o contrato, para você acompanhar. Aqui no site eu não encontrei essa informação, até porque ele não foi lançado ainda. Vocês observam que aqui não tem nada de informação. Mas, acessa esse link aí do primeiro comentário fixado para você acompanhar, então, essas informações. Link do projeto também no primeiro comentário fixado, tá bom? Pessoal, desejo a vocês aí excelente lucro, tá? A gente já falou basicamente tudo sobre esse projeto. A gente vai ter retirada de emergência também. Recomendo também que vocês leiam a documentação. A documentação está aqui em Docs, tá? Para que vocês possam tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Comendo esse vídeo, curta, compartilha e que vocês tenham, de fato, bastante lucro com esse projeto aqui. Lembre-se sempre, é um projeto de risco. Muita coisa pode acontecer, então, aplique somente pecando as quantidades. Fiquem bem, bom lucro. Siga a gente lá no Instagram, caso você ainda não é inscrito e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aí para você acompanhar muito mais conteúdo.